Bora meus cumpars, aí! Já liguei aqui a câmera, ó, hoje tem lançamento top, lançamento não, né? A galera anda pedindo muito aí, ó, fazer aqui uma, um pelequinho com uma sacola aqui de mercado, ó. Vamos lá, hein? Primeiro passo, cortar aqui bem certinho. Cortou aqui a parte de baixo, bora para a segunda parte, ó, tem que ser bem certinho, valeu galera, ó? Fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, tiver uma vareta aí retinha, já faz isso aí, fazer aqui com a... Pode ficar bem certinho. Ó, já está uns quietados, abriu. Tá ligado? Ó, ó como é que fica, rapaziadinho, ó. Você ligou? Bora! Agora, vamos abrir ela aqui. Muita gente que está pedindo aí, em breve eu vou fazer um lançamentozinho diferente aí. A própria linha que tem aqui, ó, dá para a gente utilizar para poder cortar, ó. Tomar cuidado, valeu? Ó, ó. Retinho, ó. Tem que ter aquele capricho para ficar maneiro. Aí. Como que eu fazia antigamente? Não fazia muito não, mas meu time ensinou a fazer e tal. Aqui, ó. A gente pega aqui. Ó, dobrou aqui. Ó. Vai até o final aqui, ó. Ó. Vai até o final. Faz esse triângulo aqui, ó. E os que tu faz o triângulo aqui, não tem erro, ó. Faça aqui, chavadinho. Chavadinho aqui. E... Ó. Aqui já vai vir o... A folha ali, ó. Abriu. Dá uma duitida aqui, ó. Só para ver se ficou certinho. Esquece, cupadinho. Aí, rapaziadinho. Olha só como é que ficou. Tá lento, hein. Tá lento demais. Esse é o beitante que eu... Aqui. Primeiro. Aqui o segundo. E bora. Galera. Tem muita gente que gosta de fazer com a linha, né? Eu gosto de fazer com o durex. Já falei para vocês. Então, eu vou continuar aqui minha... Tradição. Durex. Durex aqui. Ó. Vou ver aqui rapidinho. Dá uma... Durex. Se liguem, galera. o que é isso compadre que espetáculo que espetáculo eu coloquei um pouco ali de lado de mole rapaz tem que prestar atenção nessa parada viu galera na hora que eu coloquei o durex eu dei mole no ele tava meio que de lado mano né demora já era tem que tirar aqui já tirei aqui tira e pronto tira e vamos de novo ó tem que ver aqui a marcação da vareta sem querer eu vou ter um pouco de lado cara e não olha pra caramba aqui e agora foi certinho eu acho né que não sei a top pô tá maluco esquece filhão ó ó ó ó oi e mais uma vez aqui e esse pele aqui aqui acabou de sair o gol ali do flamengo ó ó e esse pele aqui o tamanho dele é 30 por 30 30 por 30 valeu galera e agora botar aqui ó aqui ó ó um teste e aí uma lateral aqui ó ó o cabelo acabou de tornar o maior e maior uma artilheira da história da jogadora 23 brasileira lona né o mac é bom demais Então galerinha, se liga só Você que está tentando Aprender Se liga aqui No procedimento Sobrou um pouquinho Olha aqui que eu vi que ficou grande Valeu Uma, duas Virou duas Tá maluco Que talento Olha isso Você está de brincadeira Olha só Está de sacanagem Se eu conseguir Você consegue Quem sabe Faz ao vivo Filhão Pô não Fala Deixa um curtido Um comentário Olha aí Na moral Olha só Como é que ficou Você está brincando Vou até fazer aqui Uma assinatura Olha só Nilo Nilo Que isso Que isso Mas está muito bravo Vamos fazer uma brincadeira aqui Então bora Olha só Vocês sabem que eu gosto De fazer uma palhaçada Com os pelequinhos Com os flechinhos Olha aí Se liga aqui galerinha Olha Jogão ali Já vamos pra cá também Olha Eu vou mais esse aqui Embaixo Embaixo vai ser assim Para ficar maneiro Olha 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 como é que ficou Olha Olha o talento Meu irmão Olha o talento Já era Ficou bravo Esqueça tudo Olha Nilão representa Olha Eu gosto dessas paradas aqui Fica maneiro No alto Dá um destaque Fica diferenciado Galera Na moral Olha aí meus compadres Não 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 Tá maluco Olha aí Olha isso Mano Com assinatura ainda Meu Deus Se mandar um pix De 500 reais Eu dou Hein filhão Olha 500 conto Leva aí Manda no sedex Comadres Aí Ficou maneiraça Não é não Pô Aí rapaziadinha Me fala aí Como que Como que vocês acharam Me diz aí Se ficou maneiro Valeu Vou fazer um reforço Zinho aqui Só para não Cadê Aqui E não precisa não Vamos botar aqui Para ser a coisa Fazer um reforço Zinho aqui Top Aí quem gostou Deixa aquele likezão aí Valeu Se inscreve no canal Compartilha aí Com os amigos Aí Dá essa moral Com o Nilão Valeu Rapaziada Então galera Tamo junto E eu vou fazer Mais uma Só de sacanagem Tá achando Que ia acabar Ah né Não Peraí Peraí Fazer uma aqui Agora rápido Se liga no procedimento Galera Essa daqui Vai ser a mais rápida Da história Se liga Se liga Se liga Ó Dobrou aqui Esquece Mediu a vareta Aqui embaixo Mediu aqui embaixo Lembre Não esquece Aí Colocou a vareta Aqui Filhão Ó Dobrou Olha o show Olha o show Ó Avisando aí Pra galera Que tá acompanhando O canal Pô Bateu mais 4 mil inscritos aí Pô Obrigado Mesmo de coração Semana que vem Eu vou fazer uma live Ensinando Mas eu vou fazer um monte Já combinei lá com o Juninho A gente vai fazer vários Mas aí vai ter corte e recorte Vai ter Pô Vai ter um monte Vai ter um monte Galera Fica atento aí Que em breve vai sair Vídeo Sensacional Ó Flachinha mais rápida Do Brasil Essa daqui Feita no Durex Não tem jeito Fica top Sensacional Ó Olha o talento Aí Fala aí Meus compadres Ficou maneiro Na moral Fala aí Se não ficou top Fala aí Fala Fala É o pelequinho Mais rápido Do Brasil Olha isso Ó Esse daqui É um pelequinho Já cortadinho E tal E esse daqui Foi o que eu fiz Ao vivo Aí pra vocês Valeu Quero ver Ó Ficou brabo Mano Os dois Estão top demais Mas aqui Tem detalhe do Nilo Design Vale muito mais Aproximadamente Uns 50 dólares Valeu galera Rapaziadinha Obrigado aí Meus compadres Tamo junto E até o próximo vídeo Esquece pai E até o próximo vídeo E aí